Oi! O tema de hoje desse vídeo, Errar é Humano, ele veio porque esse final de semana, esse feriado todo, eu fiquei estudando, lendo. Eu encontrei uma palestra de um americano que, enquanto ele falava, eu me identificava muito. E é basicamente o que eu tenho trazido pra cá. Claro, existem pessoas que são a favor, outras não são, mas com os meus 15 anos de formada, 14 anos aí na prática de segurança do trabalho, eu criei minha metodologia de trabalhar. Claro, eu errei muito no início, a gente continua errando, mas a gente vai criando a nossa maturidade e o nosso perfil profissional. E eu percebi que minha gestão de riscos ocupacionais, ela funcionou muito melhor quando eu entendi que o funcionário, ele não é infalível. Ele é um ser humano, ele erra como todos nós. Então, se a gente ficar sempre colocando a culpa no funcionário, a gente nunca consegue fazer uma gestão do sistema de risco. A gente nunca consegue realmente implementar medidas de controle, de prevenção, que é pra isso que somos formados, pra isso que somos capacitados. Quando a gente faz um treinamento com os funcionários, na integração, um treinamento da função, a gente tá sempre falando, olha, o procedimento correto é esse, cuidado pra não errar e tal. E a gente vai com o tempo percebendo que isso não tem muito sentido, né? Porque a gente dizer pra pessoa errar ou não é diferente, né? Porque quando o funcionário erra, pelo meu tempo, claro, de experiência, a gente entra em consenso que ele não errou porque ele quis. Não foi uma escolha, eu vou errar de propósito. Eu já falei aqui, escrevi alguns textos sobre isso, né? Que a gente não contrata um funcionário que quer errar, que quer... E assim, ainda tem outra questão, levando pra nossa vida prática, né? Nossa vida de empreendedor, nossa vida de funcionário, de pessoa, vida de pessoa, né? Não só no relacionamento profissional, mas no relacionamento de vida. As pessoas que mais erram são as que mais acertam e que mais prosperam. Calma, eu não tô querendo dizer que você precisa motivar o funcionário pra errar, pra se acidentar. Não é isso. Entenda o que eu quero dizer. Eu quero dizer que os melhores funcionários, os que conhecem mais daquele processo, que é a nossa intenção, muito provavelmente, foram os que erraram mais. Porque pra você chegar num processo top, num processo que é difícil, né? Um processo que não é um sistema simples, ele precisa errar pra se arriscar e colocar em prática aquilo ali, né? Claro, com as medidas de controle cabíveis. Isso entra a segurança do trabalho. Então, também tem muito a ver com o que até outro dia uma pessoa me postou aqui, me marcou, e eu repostei porque tem tudo a ver comigo. Segurança não é prioridade. Acabe com isso você profissional de segurança do trabalho, de ficar levantando a bandeira dizendo que segurança é prioridade. Não, segurança não é prioridade porque isso é uma ilusão sua. Ela nunca vai ser no seu processo, seja que tipo de produto for que você esteja vendendo. A segurança é uma combinação, uma combinação com a operação. É a operação daquilo junto com a segurança. A segurança faz parte, ela tem tudo a ver, ela anda em paralelo com a operação. Então, não existe essa coisa de segurança sendo prioridade. Então, é que a gente possa entender que sim, o ser humano é falível, sim, o ser humano erra e é normal. Sim, a gente tem que parar de ficar focando só no erro e focar no antes. É aquela velha história do direito de recusa. A gente sabe que isso no Brasil está escrito, mas de fato isso muito raramente acontece. E quando acontece o cara normalmente fica marcado e ele vai ser logo demitido. Então, por que a gente não muda isso, essa história de direito de recusa? Pô, direito de perguntar no início, né? Será que isso que é aquela velha história da análise para eliminar de risco? Será que, vamos perguntar aqui, como que isso pode acontecer? Então, o segredo é você dar mais voz para o funcionário, que é por isso que eu gosto da NR1, se ela de fato existir, né? Junto com a 45001. Você criar mecanismo para que esse funcionário possa se sentir parte do processo, para que ele mostre que sim, ele é expert naquilo. Então, quanto mais ele for expert, quanto mais ele tiver um processo intrínsego dentro dele, ele vai ter segurança, porque ele não quer errar, ele não quer perder o dedo, ele não quer morrer, ele não quer que aquilo saia de maneira errada, ele quer que o processo seja bem feito. Então, é uma combinação, segurança com a operação, com o processo. Então, já existem alguns países, inclusive, e algumas empresas, que nem mais trabalham com indicador reativo, né? Porque se a gente pensar bem, para que o indicador reativo? A gente vai ficar contando o número de lesão? A gente vai ficar contando o número de acidentes? Não tem muito sentido isso, né? Eu tive a oportunidade de passar três meses na Noruega, pelo estaleiro Vard, e foi muito interessante para mim, porque realmente a metodologia, o jeito que eles pensam é tão diferente do Brasil. O Brasil, ele é muito amarrado, ele é muito engessado, né? E é leve a segurança do outro lado do mundo, ali na Escandinávia, né? É muito leve. Então, imagina que eu nem fui na Dinamarca, que é outro país que dizem que é superior à Noruega, né? Em alguns sentidos, à Alemanha. E eu já fiquei impressionada, como eles são leves, como eles não têm aquela obrigação, sabe? As coisas fluem de uma maneira que eu fiquei, meu Deus. Foram três meses que, tipo, bugaram a minha cabeça, assim. E foi muito importante para o meu desenvolvimento enquanto profissional e abriu muito a minha forma de pensar, né? E por isso eu decidi também estar por aqui para tentar abrir a cabeça de quem não pode, né? De quem não pode necessariamente ir para o outro lado ali para poder enxergar como eles trabalham, né? Claro que são educações diferentes, são formações diferentes, são colonizações diferentes, mas a gente pode sim avançar. Claro que a gente não está nesse nível ainda de não contar a taxa de frequência de gravidade, mas a gente precisa aumentar nos indicadores de proativos, né? A gente trabalha muito com os reativos, contando o que já aconteceu, né? Mas a gente precisa contabilizar e controlar e motivar o que ainda não aconteceu para que não venha a acontecer, né? A gente precisa criar indicadores proativos, né? Eu falo bastante disso. No último emprego, no meu último trabalho como CLT, eu tinha diversos, mas diversos mesmo, era uma enxurrada de indicador. A gente pode estar criando o tempo todo um indicador, mais de um indicador que seja proativo para que o processo seja perfeito, para que a operação, sim, seja perfeita. Mas que você entenda que nunca vai haver nada 100%. Não haverá nenhum funcionário 100%, porque você não é 100%. Nunca haverá um processo 100% que nunca haja erro. Então, pare de ficar culpando o funcionário ao invés de trazer ele para o processo. E entenda, se você culpar o funcionário como segurança do trabalho, o que você vai ganhar é a demissão do funcionário. Quando, na verdade, você deveria trazer ele para perto e entender para que ele fosse mais uma peça-chave para que o processo saísse bem controlado, bem gerido, né? E sinta os riscos ocupacionais pudessem fechar aí, no mínimo, assim, de erro, né? Que a gente está para evitar as falhas e erros. Então, que a gente possa parar com essa história de punição, que a gente foque no funcionário. Agora, claro, Paulo Dinhando está se contradizendo. Quando eu falo de terceiro, o terceiro, sim, você precisa vigiar, né? É lei, né? E vigilando, você precisa, sim, controlá-lo. E, infelizmente, até que ele entre no teu processo, sim, tu precisa fazer uma punição em sentido de multa contratual. É outra história, né? Mas, quando eu falo da questão de gerir indicadores proativos, isso também inclui os terceiros, porque a metodologia não existe diferença. Próprios e terceiros é segurança, são vidas, você precisa parar de ficar culpando o terceiro ou culpando o próprio, certo? Que a gente possa criar mais controles do que punição, culpa, entender que, sim, o funcionário é falível como você e esqueça essa história de 100%, 100%, porque a gente nunca vai ter. Bom dia, boa semana pra você.